Ruiz, esse é Rodrigues, chega com o pé esquerdo, mete o lançamento pra área, vê um toque de cabeça! Gol da Argentina! Melano, número 20, com 3 minutos desse segundo tempo, bola da Argentina, jogada pela esquerda do Rodrigues, o cruzamento, o desvinho de cabeça do Melano, por todos os ângulos pra você curtir o gol da Argentina, o gol de Melano! Depois ele colocou ali a mão, tapando um dos olhos, será que ele tá oferecendo o gol ao Pirata? Ao jogador Berrarano, Taborda, Vaca, Paniagua, Pedraça, Pontons, Hurtado e Castellón. Joga o time boliviano, Berrarano arriscou de pé direito! Gol da Bolívia! Berrarano, número 16! O time da Bolívia, chega o time da Bolívia, chuta forte e aos 12 minutos desse primeiro tempo, você vê de novo! Berrarano, pé direito, pega de fora da área, por todos os ângulos pra você curtir o primeiro gol da Bolívia! Bolívia 1, Argentina 0! Que situação do time argentino! Não foi só a Argentina que mudou, né? A Argentina mudou 5 dos seus 10 jogadores de linha, mas a Bolívia também não ficou satisfeita, o Marco Antônio Barreiro não ficou satisfeito com a produção ofensiva da estreia. E com isso modificou o seu time, colocou o Vaca como segundo atacante. Próximo nós, aí o Ruiz, ameaçou, toca pra quem vem de trás, é o Vieto! Gol! Gol da Argentina! Vieto! Número 9! Aos 20 minutos desse segundo tempo! Talvez num erro da arbitragem, mas os meninos argentinos não tem nada a ver com isso! Foi esperto demais o Ruiz, rolou pra quem vinha de trás e quem veio foi o Vieto! Um foguete de pé direito! Por todos os ângulos pra você curtir o gol da virada argentina! E aí